Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para o comércio exterior. E hoje a gente tem não só um entrevistado, mas dois entrevistados para falar do Tributos em Focos. O Tributos em Focos é o nosso projeto de conteúdos para a área tributária. Então a gente já tem aqui o nosso constante apresentador também, André Ricardo Telles, e hoje nossa colega Tainá Braga. Tainá também é da área de consultoria tributária e hoje a gente vai falar de um tema quente, um tema recente, que é a mudança conceitual, para mim a mudança mais importante em todos os tempos na área de encomendas. Vamos começar pela Tainá para se apresentar. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, Carlos? Boa tarde, pessoal do Comex Blog. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão relevante com vocês. Estamos aí. Legal. André, tudo bem? Tudo em ordem aí, né? Tudo bom, querido. Tudo jóia. E aí você me dá a missão hoje, o nosso bate-papo é bem específico, né, sobre o aduaneiro, não tanto sobre o tributário. Aí vem a ideia de trazer a Tainá, que ela está na frente do nosso departamento do aduaneiro, né, dentro do tributário, para a nossa rede de consultoria, também no escritório HICR de advocacia. Então, a pessoa que é nova, mas desde que se tenha impugente, trabalha com a aduaneiro. Então, vai poder acertar muito com a gente, até mais do que eu, nesse ponto. Pois é, Tainá. A Receita Federal tem publicado diversas normas. Há pouco tempo eu recebi uma atualização, até agora foram mais de 30 normas, não só da Receita, mas Receita, Anvisa, Inmetro, ou seja, o que a gente está vivendo agora está modificando por completo tudo que a gente entende de normatização, né? E aí, a principal alteração trazida foi a Instrução Normativa 1937. Por que que ela é tão importante assim, Tainá? Bom, Carlos, ela veio numa excelente hora, né, nesse momento que a gente está vivendo. Traz um grande alívio, alívio para as tradings, na questão da segurança jurídica dessas operações de importação indireta. Por isso que ela é tão importante. É um tema que já foi alvo de muita discussão, alto de infração, e agora, finalmente, a gente tem um esclarecimento da Receita Federal. André, por que de tanta briga, assim, durante tanto tempo, desde que eu me entendo por gente, se eu não me engano, 2002, né? Isso aí. Eu estava até conversando com você um pouco antes, a gente começou a gravar, lembrando um pouco dos casos, né, de confusão, importações, discussões. E até a questão da encomenda, né? Sempre teve muito debate de corte, ordem, encomenda, discussões envolvendo quem era o real adquirente, quem não era. Isso vem sendo resolvido em pouco, ao tempo. E lembrando, Carlos, depois a gente pode falar um pouquinho, que o grande foco desse, talvez, seja tentar eliminar, como eles falam, botar uma parte de carro, resolver aquela velha discussão da interposição, ficar doenta, né? Descobrir quem é o real importador, quem não é, que tem empresas que têm autos de infração e discussão há mais de 15 anos sobre esse assunto. Isso é uma solução no horizonte. Talvez, com o uso dessa questão normativa agora, o CARF comece a julgar com esse entendimento, os auditores fiscais começam a rever em primeiras decisões e, quem sabe, isso aí vai e a gente bota uma solução, uma definição sobre o assunto. Acaba essa confusão. Até porque, se for para beneficiar, a lei pode retroagir, a norma pode retroagir, né? Isso, sim. Aquele princípio, no caso de tributário, tem um 106 do CTN, que ele sempre vai retroagir para beneficiar o réu ou não? O contribuinte. É, o contribuinte dessa história, né? Ah, e que ainda não é réu. Pois é, Tainá, com a entrada em vigor da instituição normativa em 1937, qual o impacto jurídico na alteração do conceito de recurso próprio? Porque a instituição normativa é pequena, ela muda dois pontos abaixo ali, na qual eles tiraram das costas deles o ICMS, que é um negócio que tem 20 anos atrasado, mas eles trataram ali recurso próprio. Qual é o impacto disso? Se a gente observar, Carlos, essa instrução, ela nem altera de forma material a instrução normativa, mas sim traz um esclarecimento a esse ponto, né? Porque a redação anterior, ela não deixava claro o que era recurso próprio do importador. Apenas dizia que a encomenda deveria ser feita, a importação deveria ser feita com recursos do importador. Então, essa nova alteração, essa alteração, ela elimina essa possibilidade dessa permanência da interpretação do fisco, né? De que levaria a aplicação, como o André falou, da interposição fraudulenta, por não comprovar a origem dos recursos. Seria essa grande alteração. André, e o que é recurso próprio, André? E o que não é próprio? Essa daí é a pergunta de alguns milhões de dólares. Se você souber, eu estou querendo saber também. Eu já vi todas as decisões possíveis nesse assunto. Vamos lá. Eu já vi, primeiro, a definição de importador. Não sei se você lembra, tivemos N brigas, até hoje teve alguma discussão sobre quem está importando. Se é realmente o importador, né? Se você está fazendo a operação de importação, como a gente, ou se é o cara que pediu até para importar. Por exemplo, se eu chego e peço para uma trade, uma coisa assim, tipo, pô, traz para mim um carro. Um exemplo, a gente comentou, quem é o importador? É a trade ou sou eu? Aí a minha discussão, ah, se o dinheiro for seu, é você importador. Se for da trade, a trade é importador. Mas, no final das contas, o dinheiro sempre vai ser meu, que eu vou pagar. Então, eu comecei a discutir qual o momento que o dinheiro vai ser seu ou deve, né? Quando a transferência é o dinheiro. Quando a transferência é quando eu faço um depósito, a conta da empresa, ou quando eu assino um contrato dizendo que eu vou pagar. Por exemplo, tem uma operação muito interessante que a gente fez há uns anos, não vou dizer o nome aqui das empresas para preservar, não sei se é o caso, mas uma trade muito grande, a gente fez um acordo, um termo de acordo com o Estado, para usar o excesso de créditos acumulados de exportação, de uma exportadora muito grande. Então, qual foi uma determinação que o Estado fez na hora? Tem que ser a operação por encomenda. Eu não aceito que seja por conta de ordem. O Estado colocou assim, nessa definição. Então, tem isso um termo de acordo. Eu até tenho ele. Depois eu até posso te mandar por curiosidade, que é bem interessante. Então, assim, essa empresa, essa trade já é meio que homologada, para fazer as operações de importação, usando os créditos acumulados de CMS que a gente tinha. Ela adquiria a gente com desconto, mas tinha que ser a operação por encomenda. E ela tinha que recolher o percentual desse imposto. Na época, ainda se pagava 12%, não era 4% como hoje. Então, e por que o Estado queria pôr encomenda? Para poder evitar as brigas entre os outros Estados. Que é um ponto que a gente fala ainda, mas que é uma questão de discussão sobre a operação por conta e ordem, de quem é a operação. Então, com encomenda, você matava a operação aqui, criava uma compra e venda para o Estado, e daí em diante a mercadoria seguia. Mas, não resolveu a questão com a receita. O que vem assim? Se você contratou com encomenda, eu não mandei dinheiro, quem está importando de verdade? É você ou sou eu? Qual o momento do fato de a dor que ocorreu, a decisão de importação? E aí tem discussões de desobramentos, que isso acaba onde? No CARF, brigando pelo piso com a fuga. É, a receita tem melhorado esse entendimento a partir do momento em que ela obriga que ambas tenham radar, que ambas tenham radar que suporte aquela transação, e que ambas tenham capacidade econômica e financeira. Isso é um conceito bem subjetivo, está lá na Instrução Normativa 228, de 2002, que não caiu. Então, você que está nos vendo e ouvindo, achando que agora pode tudo, não, ela não caiu. E a gente até acha que isso é uma corda para muitas tradings que não têm capacidade financeira se enforcarem. Cuidado, porque está muito claro lá, se houver indícios disso, vai para o procedimento especial. E o procedimento especial é outra conversa, é outro modelo, e o fim das contas é o fisco tentando provar que houve interposição fraudulenta. E já existem inúmeros elementos para se materializar a interposição fraudulenta. Então, muito cuidado. Se tu não tem grana, e assim, eu escuto o caso aqui no meu escritório, ah, mas eu vou usar o limite do fulano, então eu posso ser um expresso. Não, 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 não. Você tem que ter capacidade, por quê? Porque são solidários. Tem isso? Isso. E essa solidariedade, e diz o seguinte, se eu não pago, o outro tem que pagar. Então, ambos têm que ter capacidade. E aí vem aquela discussão que o pessoal acha muito o seguinte, que nem quando o Estado faz, ah, vou abrir uma distribuidora no Estado. A distribuidora estava na lei, você precisa ter 200 mil reais de capital. Aí o cara faz, depósito de 50, saca, depósito de 50, saca, pronto, até gravizei 200 mil, está na empresa, o cara não tem aquele dinheiro. Então, o cara faz uma operação de importação por encomenda de um milhão de dólares. Ele entrou no capital social dele e estava lá, bonitão, 4 milhões de dólares. Integralizou, o depositou e saiu, o depositou e saiu o dinheiro o tempo todo. Pegou o emprestado e devolveu. E aí, está provada a capacidade financeira dele de fazer a operação? Tanto que hoje, a receita, olha, é disponível. É disponível. E o disponível é balancete no mês anterior, mais dinheiro lá no banco, lá no caixa. Isso, é isso aí. Onde eu quero chegar com essa situação, essa capacidade econômica e financeira, é o que a receita entende para que se ambas têm esta disponibilidade para fazer essa operação. E aí, Tainá, eu lembro que, eu lembro, não, eu vi casos de muitas empresas que buscavam a justiça para garantir que há a segurança da operação. Porque o que a gente falou aqui é da fraude, a interposição fraudulenta. Mas não, mas e o cara que efetivamente tem dinheiro, mas ele quer dar uma garantia. Por que você dá um sinal para outra empresa? É uma segurança. E ninguém hoje produz nada sem ter uma segurança financeira, né? Você entende que, com essa publicação, toda essa discussão jurídica foi pacificada? Entendo, Carlos, entendo que sim. Porque, realmente, era uma insegurança, era uma, todo mundo sabe como funcionam as operações, né? Então, era uma insegurança como se as empresas estivessem fazendo algo errado, mas, na verdade, é um praxe, quando você faz uma compra e venda no mercado interno, é você dar um sinal. Mas, o que que levava, muitas vezes, a dúvidas, era até, o que que era esse sinal, em que momento que era paga essa garantia, até que ponto isso era uma garantia ou não estava realmente patrocinando integralmente a operação. Então, com essa instrução normativa, acaba-se essas dúvidas com relação ao que foi pago antes da operação, seja de forma integral ou parcial. É, eu vejo que as empresas vão, agora a gente vai ter que avaliar como é que as empresas vão se comportar, mas, eu entendo que vai ser sinal para a compra, parte na chegada, parte na entrega e talvez até financiada. É assim que funciona o jogo, né? Isso. Com o sinal, você quer realmente garantir, a gente vai aqui nacionalizar, até porque, até porque, eu conheço bem as operações por encomenda por trás do balcão, vendo as planilhas, quando a trade coloca o dinheiro dela no jogo, também tem os juros envolvidos naquela transação. E se a encomendante banca isso, esses juros vão ser reduzidos. Agora sim, o jogo ficou para o mercado. E você, André, você acha que nos tribunais superiores esse assunto também vai ser pacificado, acabou, ninguém mais fala disso? Eu acho, Carlos, que a questão da garantia em si, eu acho que até resolveria mais tranquilamente no judiciário, porque você, no judiciário, você usa muito argumento de direito civil, o direito civil é bem incompleto nessa questão, fala de armas, fala de garantia, fala de antecipação, fala de venda para entregar a futura, agora o tributário às vezes quer complicar as coisas que já existem. O que acontece? Eles viam situações de pessoas usando a reposição que a pessoa ficou doenta, percebeu isso em alguns momentos, a gente teve essa experiência no Espírito Santo muito forte, no auge do Fundap, foi terrível, né, Carlos, tinha uns 50 mil empresas que não tinham condições nem de estar abertas, a verdade é essa. Aí, para corrigir um problema, eles criam a agilação e se vão errando em cima de erro, errando em cima de erro. É o que o fisco faz, ele parte do pressuposto todo mundo errado e aí você vem me provar que você está certo, como na verdade a maioria está certa, é um ou outro que quer se aproveitar de alguma coisa. E também sempre teve muito medo na questão de operações de comércio exterior, tem muita questão da lavagem de dinheiro, e das exportações de divisas, que legal. Então, sempre buscou-se coibir isso, vamos tentar criar o máximo de barreiras possível. Você vê que exportar é muito fácil, importar é um parto, só o corajoso que vai, quem quer importar é só quem entende o negócio, porque não é brincadeira. O Brasil, como você fala, não é para maduro. Mas exportar é muito fácil. Se eu produzo um negócio aqui, eu boto lá fora dois tapas, trazer para cá outra história. Você falou da questão no judiciário, eu fazendo uma pesquisa recentemente, a operação de encomenda está pautada na lei 11.281 de 2006, no artigo décimo primeiro, que inclusive a partir dessa lei saiu a instrução normativa. e quando você pegar a lei, não está falando nada sobre garantia, vedações ou nada. Quem colocou toda essa conversa foi a instrução normativa 634 da Receita Federal, é aquela história que a Receita Federal legisla por instruções normativas. E eu já vi colegas, amigos que são advogados discutindo isso. Olha, essa é uma discussão que no topo ela vai ser favorável ao importador, porque a lei não fala nessas questões. A Receita Federal fazia toda uma manobra para tentar encaixar os eventuais desvios que era específico tratando como geral e aí questões que estão muito bem claras e descritas no Código Civil simplesmente não poderiam, acabou. Não pode, você não pode pedir sinal, você não pode pedir ar, você não pode pedir nada. Por quê? Porque o artigo primeiro da gestão normativa 634 diz que não pode. E isso é aquele negócio que ele faz. Isso é recorrente do que o fisco faz. Quando ele bota a gestão normativa ou portaria, o que ele faz? Pô, o despachador negro. Ele vai falar, pô, eu vou brigar com isso para prejudicar meu cliente e não vou. Então, eu vou atender essa normativa. O contador, eu vou atender a portaria essa normativa. Pô, se o cara não for como advogado especializado no judiciário para brigar por isso, vai ficar pagando a vida toda, vai ficar sujeito a todas aquelas irregularidades que tem. Porque o que você falou é mais fácil, nós temos poucos auditores no Brasil, né? Abre todo o sistema. A Receita Federal tem o melhor sistema do mundo com a área de computação. Mas o que eles fazem? Vamos simplificar sempre a melhor forma de fiscalizar. Então, o parto do mundo é legal, quem for legal que prove ou brigue no judiciário por isso. O que você disse? Não tem nada disso na lei, nenhum desses detalhes. Tudo é invenção da receita e vai inventando instrução e isso é uma destrução. Aí você briga, manda de segurança, questiona, derruba, aí eles fazem outra instrução. Aí muda a palavra. Aí faz a portaria. Então fica esse gato e rato eterno que cansa. Quer dizer, estamos falando de 2002 quando apareceu no Brasil, mais robusto o instituto. Hoje está em 2020 discutindo a mesma coisa. Cainá, e o caso das revisões aduaneiras? A Receita Federal pode questionar operações por encomenda realizado com adiantamentos antes da vigência da Iene? Como é que quem agora está recebendo a Iene fala, beleza, daqui para frente e daqui para trás? Com certeza, Carlos. A gente sabe que do momento em que é registrada a declaração de importação, a Receita ainda tem cinco anos para estar fazendo essa revisão aduaneira. Então é importante que a empresa agora com essa nova Iene se organize para as próximas operações, deixando bem claro os recursos que estão envolvidos e eventual a revisão aduaneira anterior a essa Iene, também a Receita Federal vai buscar saber quais foram os recursos envolvidos e em que momento foi pago. Tudo isso vai ser questionado, receitas, despesas. Então, isso ainda está passível. As operações que foram realizadas antes dessa Iene estão passíveis de revisão com certeza. André, e há decisões favoráveis aos encomendantes ou importadores em tribunais superiores nessa discussão com a Receita? Temos bastante nesse ponto. Temos várias autuações derrubadas, inclusive tem até autuação derrubada no CARF. No CARF? Sim. até no CARF tem algumas. Não vou dizer todas, mas temos algumas. E agora vai ficar melhor brigar no CARF, porque acabou o voto de qualidade do CARF. Então, agora vai ser o seguinte, se não conseguir reprovar, empatou o jogo, o empate é nosso. É tipo final de campeonato. Mas até que, enfim, o contribuinte tem alguma força, né? Porque antes era só ferro. Era um negócio e... antes é assim, Carlos. Exatamente. É isso, empatou é do fisco, porque o voto de qualidade é ser fisco sempre. Claro. Agora, empatou é nosso. Ou você prova que o seu auto está certo e é isso mesmo, tem que provar que está certo ou então não vai passar no CARF. Então, a gente vai reduzir bastante esse passivo tributário que existe no Brasil em discussão. Qual o ponto que tinha? São justamente os elementos que a gente falou, Carlos. Quando a gente vai com uma briga um pouco melhor, com mais argumentos, que a gente vai para a lei, Constituição, lei complementar, a gente começa a ver que esses elementos que foram colocados em suas normativas, eles não estão lá, não existem. E o infra... As normas infralegais, elas são para aquela equipe ali, para aquele pessoal que está naquele meio ambiente, naquele ambiente restrito, para o editor fiscal, que está naquele ato específico. O paixante é duaneiro, quem está na ponta... O paixante é duaneiro, quem está sujeito àquilo. Eu não... Eu não... trato a instrução normativa como algo desprezível, não. Ela é muito importante para mim. Ela é o direcionamento. Inclusive, ela diz o que você vai fazer. Então, do ponto de vista operacional, ela é fantástica. O grande problema é que é legislar uma ação e aí, eu não sou advogado, mas assim, eu estou tanto tempo nesse meio, ele fala, cara, vamos olhar o negócio. quando você pega lá o artigo da décimo primeiro, você vê uma linha, uma linha dizendo que é operação por encomenda e a segunda, o segundo parágrafo é dizer que a Receita Federal vai publicar um ato detalhando aquilo, ou seja, jogou todo o poder do negócio para a Receita Federal. Eu me recuso a... Assim, eu me recuso não, eu começo a acreditar que na hora que estão fazendo aquilo, falam, não tira nosso poder aqui não, que a gente vai legislar aqui para ficar mais fácil. É desse jeito. É, tudo tem um motivo, tem um aqui interesse, não tem jeito. Mas então, assim, por isso que eu vejo com muito bons olhos quando as discussões são conceituais, como é o caso da conta e ordem, encomenda, quando eu passo de capital, recurso próprio ou de terceiros, porque aí são conceitos que eles são extralegais. Estamos falando de usar português para definir, tem que usar até o que está no dicionário, não pode ficar inventando moda assim. A gente tem que usar a Constituição, tem que usar o Código Civil, que é o que regra é infelizmente, quer dizer, as pessoas esquecem isso, mas a vida é reguada pelo Código Civil, é o orçamento das pessoas. Então, a gente tem que coletar toda essa base para poder chegar e ter os conceitos. Então, eu não concordo e não vou me conformar nunca que uma portarista normativa é verdade a conceito. E não pode dar conceito, porque pode dar procedimento. E, pois, nessas situações em que o dinheiro vier assim, 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 o auditor poderá presumir assim e fazer uma fiscalização desse jeito. Mas dar uma questão normativa a dizer o que é e o que não é? Isso é impossível, isso é legal. Não tem como. Quem diz o que é e o que não é a lei não é a normativa, não é a portaria. Eles só saem para poder explicar ao Carlos aquilo que a lei disse que é isso, quer dizer isso e isso. Entendeu? Não satisfeito ainda com as instruções normativas, eles têm soluções de consultas. que para eles são normas, não é? São normas, mas soluções de consultas, que é o detalhamento de o que a instrução normativa disse, que a lei disse, e que há pouco tempo, há pouco tempo, elas são públicas na íntegra, porque há muito tempo elas eram resumos que você não sabia, só o interessado tinha acesso, o mercado a gente não sabia. Mas você fala assim, cara, tem essa solução de consulta e aí tem a solução de divergência. Mas hoje está muito bom, na minha época quando eu comecei, eu fazia, eu tirava um dia por semana, eu ia para o conselho de fazenda, aí pedia aqueles arquivos, aquelas bíblias que eles tinham e ficava lendo as decisões do conselho de fazenda e lendo as soluções de consulta, porque aquilo ficava guardado, quem quiser, é público, é público como? Você vai lá, dá com horário, senta lá e fica lá lendo, não pode nem tirar cópia, ela notava se eu gostava de poder utilizar, é assim que funcionava. Então, o tribunal administrativo, que chama de tribunal, o órgão julgador administrativo, é uma caixinha de ninguém sabia, ninguém entrava lá, ninguém sabia o que acontecia. é por isso que o judiciário é tão trancado, é falso com questões tributárias, porque as discussões administrativas são recentes. Eu ouso dizer que a gente não tem 20 anos de boas discussões administrativas, por isso que tanto aquilo é para o judiciário, ninguém tinha acesso. Tainá, a gente está exterminando o nosso bate-papo aqui que está muito interessante e a pergunta final é de 10 milhões de dólares, eu vou fazer para você. Quais são os cuidados que as empresas que importam nesta modalidade por encomenda devem continuar tendo daqui para frente, para evitar questionamentos pela receita? Dê a forma de bolo para eles. Bom, é um bom início sempre começando a observar bem a legislação aduaneira em como você está informando para a receita federal as suas operações, porque principalmente na encomenda que as empresas têm às vezes dificuldade de visualizar a sua operação como uma encomenda, às vezes visualiza-se simplesmente como uma compra e venda, então a receita federal ela pode caracterizar essa operação como irregular se a empresa não conseguir comprovar ali todas as receitas e despesas envolvidas naquela operação. Então, muito cuidado nessa questão das informações, como estão passadas as informações contabilizadas também internamente. Uma exigência muito boba que depois que parou de ser necessário apresentar na receita é que é o contrato. Existe um contrato na operação por encomenda, um modelo que o mercado já conhece, já funciona, todo mundo tem um modelo ali próprio e deixou de ser necessário apresentar isso para a receita via papel, você apresenta isso digital na vinculação lá, tem gente que não tem, faz depois, sabe, questões simples como assinatura, agora tudo bem, pode ser digital, não precisa reconhecimento de firma e tal, mas tem toda uma liturgia ali que precisava ser feita antes da carga embarcar, antes da carga embarcar e que não era feita. André, e você, qual a dica de ouro, o pote de ouro que você diria para essas empresas não terem problemas com a encomenda? A questão é essa, tem esse ponto que o Tainá Cavocô são os pontos formais e que é indo um pouquinho além, porque dizem que não basta você ser honesto, tem que parecer ser honesto também, então muito cuidado com sua contabilidade, cara, sua contabilidade tem que refletir a verdade, não inventa esse negócio de maquiar balanço, não inventa essa história de fazer, eu vou fazer aqui um balancetezinho para botar na receita, que ela me libera e depois eu ajusto, isso dá a maior confusão, porque a Tainá falou bem, são cinco anos de colar no pescoço, então você chegou, acontecia muito isso, Carlos, hoje nem tanto, mas acontecia muito, a pessoa aumenta muita capital hoje, aumenta o capital, integraliza, aí passa tudo, dá três meses, depois muda de novo, você vai na junta, parece um pingue-pongue assistindo a uma pessoa, vai e volta, aumenta ou diminui, aumenta ou diminui o capital social, estratos bancários, pô, uma empresa de capital de um, dois milhões, você pega o estrato, ela tem um milhão hoje, você pega de amanhã que tem zero na conta, então tem que ter esses cuidados e fazer, faz um dossiê, deixa arrumado, assim, o que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente tem vida com o fisco, a gente tem que estar preparado para o pior sempre, mesmo que não precise, mas prepara para o pior, faz um dossiê organizado de tudo, porque na primeira indagação de um fiscal questionamento você apresentou, morreu o assunto, você começar a pedir prazo para mostrar documento, começar a não explicar as coisas, esquece, aí a atuação não acerta, você começou a pedir prazo para responder, não tem sentido, se você tem as coisas, não tem porque ter prazo, ah, o Carlos, eu quero o contrato da importação tal, você pega a paixinha, toma mesmo, está aqui, e os recursos envolvidos nessa... Tudo, meu contrato social na época, meu status bancário, quem foi, meu contrato firmado, tudo o que precisa está aqui, o kit, o cara vai dar um quê e vai embora. É o kit, é o kit, kit receita. É quase a minha corpos. André, Tainá, obrigado pelo bate-papo, foi muito legal aqui, espero que a gente tenha levado mais informações dessa nova que é recente, e você que ficou aqui até agora, muito obrigado, pra gente é sempre um prazer poder colaborar. Tainá, muito obrigado, tá? Obrigada também, Carlos, um prazer. André, obrigado por estar aqui mais uma vez, aquele abraço, hein? Falou, irmão, tamo junto, abraço, abraço a todos. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado, se ainda não está inscrito no canal, fica aqui o convite, em algum canto dessa tela que tem um botão pra você se inscrever, clique e se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo. Se você estiver ouvindo pelo podcast, assine este podcast no seu aplicativo principal, que a gente tem conteúdo novo toda semana. No mais, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto